Fala aí galera, bem-vindo mais uma vez ao canal, vamos lá mano, daqui mesmo do save, beleza, caramba já salvei, estou falando de novo, tá bom, vamos daqui mesmo, então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai entrar naquela porta né, porque a gente tirou foto lá do fundo né, vamos logo entrar naquela porta lá e ver o que aconteceu com a mulher lá do Massumi né, lembrando galera mano, batendo 20 views lá no vídeo lá mano, eu posto esse vídeo aqui beleza, já está aberta a porta, vamos lá, agradeço a galera que está indo aí mano, brigadão aí por tudo aí, E vamos lá né, se puder comentar nos vídeos é nóis velho, beleza, curte, comenta, compartilha, é nóis, e vamos lá mano, tá, então se caso você puder chegar aí é nóis, porque o canal tá ligado, ele tá pequeno ainda, mas vamos lá né, devagarinho, vamos lá né, tá, não tem nada, vambora, tá, Vamos lá, vou sair aqui, olha lá, caiu, tá, mano, eu tô vendo, não sou cego, é, vamos lá, nós tomamos azul, caraca, tomei um fico galera, olha lá, a mulher é, na costa da, na As costas da net, sai do caminho, mulher, caiu, tomei um susto galera, eu detesto mano, esse jogo ele dá um arrepio, por isso que eu jogo com um fone com e um sem galera, se for possível mano, quando vocês assistirem os vídeos, assiste com fone velho, só o primeiro que tá meio empolgado, tá o do estiado do vídeo, o cabo do fone ali deu problema, a subir rápido, a gente sobe assim, ó, a gente sobe rápido assim, ó, mas assim é mais rápido que tá subindo, tá, a mulher que tá na porta, ó, a estanding woman, a gente tem que vir aqui, ó, tá, vamos lá, abre logo aqui a porteira e vambora, se puderem ajudar mano, a bater 20 views aí é nóis, né, beleza, A mulher que aparece ali, a mulher que aparece no cone é nóis, mas não era aqui que eu criei não, é aqui ó, beleza, nós pegamos o Ever Made Now, deixa eu ver, quanto, quanto esquema que eu tenho do, da, da Shariq normal, 48, vamos usar aqui que ela é meia chatinha, tá, ela é meia chatinha, pega o item, pegou, ah, desculpa, depois eu decidi ler a nota 6, tá, depois tem o evento das crianças de terrores, esses não, né, os meninos, fantasmas aqui, dos fantasminhas, nota 7, depois eu deixo vocês lerem, tudo com calma, tá, beleza, tá, então vamos lá galera, sai do caminho, irmã, vai irmã, sai do caminho, some, a mulher que tá na copa, ó, me trancou aqui, ó, e feia da mãe, olha, standing behind, eu tomei um sustinho de leve, tá, porque esse eu já esperava, já já eu pego esse item aqui, que é o item que vai ativar a cutscene, tá, folclore, ó lá, foi, foi, beleza, a gente já pegou os itens daqui já, peraí, vamos ver aqui, não, não tem nada, vamos aqui, logo, vai, nota 8, ó lá, por que, não vou ler, ela também se tornou caída aqui, olha lá, a Mayu já tá ligeira, a Mayu, você tá em maluco, ela veio into this house, looking for her boyfriend, and then, where did she go, this place, must be, why, why, não sei, não olha pro lado, por favor, não, olha, o lado, por que, caralho, isso aqui nas orelha, velho, que isso, mano, ainda bem que eu tirei o fone, eu juro, galera, ainda bem que eu tirei o fone do lado direito, que isso aqui dá medinha, cadê você, ah tá, então agora começa, o jeito de você exorciar os fantasmas, aí explica, só que eu não vou ler não, assim, olha, sai daí, teleporte, e eu tô jogando pelo OBS, tá galera, não tô conseguindo jogar pelo aplicativo do, do PS2, que isso vai ficar mais lento, você vai vir na mereta, não teleportou, o E-Way tá do teu lado, pega uma E-Way, pega ela, aí ou não, velho, ela é muito longe, mulher sufoca os outros, se ele cortou, vem, não adianta chorando, né, tipo, vai ocupar o domínio, vai ocupar os outros, né, o sapo do lado, sai daqui, coisa feia, vem aqui de novo, vem aqui, vamos dançar, chega mais, às vezes eu faço as loucuras, dá, bater assim, pra cair mais rápido, olha ali, olha ali, ela não me engana, é só mais loucura, que isso? e aí, agora a maiuca, solta a maiuca, já fez, faleceu? faleceu, faleceu galera, olha lá o porquê, Se tiver alto demais o jogo, galera, vocês me falam, tá? Beleza? Crimson... Butterfly... Ah, eu acordei. Cadê a Mayu? Mayu! Eita, que susto, mano. Também é um susto com a sombra, galera. Ah lá. Capítulo 2. A Gêmeas, não sei do que. Eu sempre esqueço o que é... Shiny Minds. Depois a gente escuta isso aqui. Isso aqui, ó, eu uso pra aumentar os poderes da câmera, tá? Aqui é o... o radiozinho que usa pra sustentar as pedras. Eu vou fazer assim, galera. Toda vez que bater 20 views é nóis, tá? Beleza? Pra não ficar amassante pra mim, pra mim não ficar... postando vídeo direto. E outra... é... vai fazer... eu vou fazer assim. Lives, a partir de agora, vai ser... sexta, sábado e domingo. E... vídeos vai ser duas vezes por semana. Vou lançar aleatoriamente, tá? Não vou lançar num dia específico X. Eu vou lançar nos dias aí decorrer das views, beleza? Aí, se bater 20 views aí, é nóis, beleza? Tá bom? Mayu, por que você me abandona? Eu estou desculpa. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Oi, tá me ensinando não. Por quê? Você pede tanto pra eu ir com você. Ó, agora a gente controla a Mayu. Eu vou pra lá, mano. Olha a Mayu. Mayu. Ah, então. A parte que eu falei que vai ficar meio que ruim... É quando jogar... Assim, preto e branco, tá? Vai ter uma parte que vai ficar meia lerda mais do que já é. Mas peço desculpa mesmo, galera. Não é porque eu quero. Que susto. Então, o que acontece? Aqui... Simplesmente, ela tá indo... De encontro com o de... Abre aspas, o destino dela, né? O famoso destino das gêmeas, né? Na... Da perdida. Beleza? Então, eu peço desculpa meio que a lerdeza. Eu quero ela ir pra ir mais rápido. Ó lá. A menina do blue de kimono. Kimono vermelho. É a saia essa daqui. Que no caso, agora elas viram uma. Mayu. É, ela fugiu e te abandonou, filha. Vamos lá. A gente vai descer aqui. É assim que desce, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É assim que desce rápido, tá? Desce rápido dessa forma. Aqui a gente vai pegar a slow. Aí a gente pega aqui o manuseio. Ele explica sobre o HP. E vamos vir aqui, ó. Na porta. Acho que na porta já ativa já alguma coisa que era pra ativar. É isso mesmo. É isso que eu queria. Aqui já. Ó esse mano aí, ó. Sai daqui, maluco! Deixa eu já que ir pra pedrinha na câmera. Pra deixar ela um pouco mais forte. Pera aí. Vamos botar a força nela. Pronto. Bora. Já começa a bom já. Beleza? Bom mano, cadê você? Opa, mais um pouquinho de som. Enquanto eu não for lá, o outro não vem, tá? Vem. Vamos. Foi um. E aí tem o raio desse jogo, tá? Que é o final secreto. Que é o Fatal Frame. Acho que é Fatal Frame ou Pison Butterfly. Não lembro o nome do final. Mas é o final contra a própria Sai mesmo. É o final zero. Beleza, eu tô indo assim pra ir mais rápido, tá? Pra deixar o jogo meio que fluido. Tô fazendo assim, galera. Eu vou entrar aqui no save de novo. Tá? Aí vocês falam, pô, você quase não andou nada. Não, andei bastante, galera. Aqui já vai vir um fantasma da caixa. O que que a gente vai fazer? A gente já vai voltar com esse fantasma pra escapar disso. Olha lá, o fantasma da caixa. Eu odeio, mano. Esse é o fantasma que eu tenho mais medo, cara. Esse fantasma é o que eu tenho mais medo. Tá ficando indo lá pra frente, lá. Eu quero ir lá. Não tô deixando eu ir lá. Aí você tá vendo ali o fantasma da caixa. Errei, que desgraçado. Aí ela levanta e dá um abraço, tá? Ela gosta de dar um abraço. Toma, errei. Muito legal. Vai, fia. Se mexe, mano. Errei duas vezes, mano. Meu Deus do céu. Levanta não, bicho. Sai, 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 sai. Sai, catiça. Não tem uma carniça levantando pra lá. Viu? Venha, venha, venha. Fugiu por quê? Tá com medinha? Ó o pato, ó. Dançando Moonwalf. Eu duvido se dançar assim. Eu não danço. Tá na minha frente. Olha aí, ó. Eita, mano. Errei, velho. Esse é o único vídeo que vai acabar. Não tá caldo seio. Sai, bicho feio. Meu Deus do céu, mano. Sai, sai da caralho, velho. Caralho. Senta que pariu, mano. Não dá esse bicho, mano. Dá até repio, mano. Eu vi o que fez. Não dá repio, velho. Eu não vejo o fantasma aqui, velho. Olha ele virando, velho. Olha ele virando. E aí, olha ele virando, velho. Tchau. Sai daqui, carniça. Sai daqui, carniça. Vai embora. Vai, 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 vai. Vai, vai, tchau. Eu vou ali pegar um... Acho que é Hollywood, olha assim. Entendeu? Eu acho que é isso. Não, é a pedra dela e mais a pedra de poder. Entendeu? Era Hollywood. Tava certo, então. Vambora. Então, galera. Fazer assim. Eu vou parar por aqui, tá? Já demos um progresso sobre... O conhecimento da câmera. O conhecimento da vila. E sobre o... O fator da Mayuta 2, velho. Beleza? Então, galera. Fazer assim. Eu vou parar por agora. Agradeço bastante a presença de todos vocês. Lembrando. 20 views. Caso bater 20 views, eu lanço esse vídeo no YouTube, beleza? Então, agradeço a presença de vocês todos aqui. E eu vou indo nessa, galera. Quem não é inscrito no canal, mano. Se inscreva, mano. Curte, comenta e compartilha. Fique à vontade aí, mano. De fazer o que vocês querem aí no vídeo. E... É nóis, galera. Agradeço aí, mano. Um abraço a vocês. Nosso amigo aqui, Play Joe. E eu fui. Falou, mano. Valeu! Tchau, tchau. E aí